Está aí então a transmissão da CNN nos Estados Unidos, nós que estamos acompanhando toda essa corrida eleitoral em instantes, teremos aqui o registro da votação de Donald Trump. Dúvida? A gente tem a imagem já do vice de Donald Trump ou daqui a pouquinho do J.D. Vance? Pronto, temos? Vejam aí, você acompanhando em tempo real a cobertura aqui na maior emissora de notícias do planeta. Você fica sabendo disso tudo em tempo real. Vamos acompanhar aí, portanto, a imagem. Quem vai aparecer é o candidato à vice-presidência dos Estados Unidos. A depender do resultado nesta semana, esse será, poderá ser o vice-presidente pelos próximos quatro anos. Nós estamos falando de um político norte-americano, o J.D. Vance, um senador de 40 anos, viu? Nascido em 1984, ele que foi escolhido por toda a base política de Donald Trump para poder estar ao lado dele, com todas as análises técnicas e estratégicas que ele haveria de ser o principal nome. Aí, acompanhado de algumas crianças e, se eu não estiver enganada, são os filhos, a família de J.D. Vance. Ele que chega, portanto, nesse local em Ohio, tá bom? Estado de Ohio, nos Estados Unidos. E, em instantes, nós estamos aqui na expectativa total para poder compartilhar com vocês a imagem da votação do candidato à presidência na mesma chapa de J.D. Vance, Donald Trump. Desculpa, Elisa. Imagina. Não, você falava da idade, é curioso, né? O J.D. Vance tem 60 anos, a Câmara... O J.D. Vance tem 40 anos, o Tim Walz, que é o vice da Câmara, tem 60, a Câmara 60, e o Donald Trump, 78 anos. Então, é uma chapa com uma diferença de idade bem grande. São duas gerações aí, né, contempladas. Totalmente, e fazendo parte dessa corrida eleitoral nos Estados Unidos. E aquela interrogação, hein, Pedro? Será que, pelos próximos quatro anos, ele, J.D. Vance, vai ser o vice-presidente dos Estados Unidos? Tá apertado. Será que nós veremos, hein? Tá apertadíssimo. O vice de Kamala Harris. Que dia importante, hein? Já tô aqui com o Pedro Duran, porque, neste momento, ó, já já a gente volta com a CNN nos Estados Unidos, já já tem Carol Nogueira, tem Américo Martins, tem toda a turma reunida aqui, daqui em diante, minha gente.